As oficinas são ministradas por acadêmicos de direito da Faculdade Secal e da Universidade Estadual de Ponta Grossa com a supervisão de professores. Os participantes estão se preparando para se divorciar ou necessitam de conciliação nas varas de família. São os mais diversos temas que envolvem o direito das famílias, como guarda compartilhada, alienação parental, abandono afetivo, critérios para fixação da pensão alimentícia, para exoneração da pensão alimentícia e várias informações que são solicitadas pelos convidados que participam dos encontros. Os encontros são realizados uma vez por semana em grupos de até 15 pessoas. O projeto de extensão Falando em Família tem o apoio do Tribunal de Justiça do Paraná. O direito de família envolve muitas questões, geralmente densas, porque envolve não só elementos jurídicos, mas principalmente emocionais, psicológicos. Então, por meio dessas oficinas, as pessoas tomam conhecimento de questões do direito de família, como guarda de filhos, direito de visita, pensão alimentícia, e por meio do conhecimento dessas questões, as próprias pessoas, elas passam a ter a possibilidade de resolver o seu próprio conflito por meio do acordo, sem a necessidade de uma decisão verticalizada do juiz, que nós dizemos, é uma decisão que vem de cima para baixo. Quando as pessoas entram em acordo, elas buscam solucionar aquele acordo na horizontalidade. Então, é muito mais fácil de você cumprir um acordo que você mesmo constrói, do que uma decisão que o juiz, que não tem conhecimento realmente do que se passa dentro de casa, quais as questões que levaram àquele conflito. Evitar longas disputas judiciais e proporcionar o contato dos alunos com o dia a dia dos processos estão entre os benefícios do projeto. Você tem que ter a prática também, né? É importante você ver as situações no dia a dia e não ficar só na doutrina, ficar só na teoria. E, enfim, acompanhar de perto, eu acho importante. É extremamente importante para os acadêmicos, uma vez que na sala de aula nós não conseguimos atingir todas as expectativas, né? Porque a educação não é só o ensino, é o ensino, pesquisa e extensão. E o nosso projeto é um projeto de extensão que o objetivo é justamente levar os conhecimentos de sala de aula para a comunidade. Então, essa relação entre ensino, pesquisa e extensão é fundamental, tanto para a instituição, como para os professores e também para os acadêmicos. Obrigada. Obrigada.